Boa noite, eu me chamo Antônia. Tenho 63 anos e moro em São Cepé, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Quem lhe escreve é minha filha Angelita. Ela acompanha seu canal e decidiu enviar essa história, que aconteceu no sítio dos meus falecidos avós. Bom, tudo aconteceu assim. O ano era 1970, eu tinha apenas 11 anos de idade na época, e morava no sítio dos meus avós no interior de São Cepé. Na casa vivia praticamente toda a família, tios, tias, noras, primos, todo mundo junto. Apesar de se ter esse tanto de gente, nunca nos faltou nada, pois todo mundo desde cedo trabalhou na roça. Eu mesma só vim parar aos 40 anos, quando não aguentei devido ao esforço, sei demais. Mas lá era muito bom, porém tinha seus perigos. De vez em quando apareciam animais da mata, que por muitas vezes tirava a vida dos animais do sítio. Cabra, porco e galinha eram os que mais sofriam com isso. Porém, quando a gente descobria os responsáveis, ficava fácil nos precaver. Na sua grande maioria eram cachorros do mato, que atacavam em bandos e davam prejuízo daqueles. Onça também atacava, mas era raro. Porém, algo começou a atacar os animais de meus avós, e não era nem onça, nem cachorro do mato. Tudo começou numa noite, quando todos de casa foram acordados pelos gritos dos porcos, e a movimentação e barulho dos outros animais. Meus tios, assim que ligaram a luz, procuraram logo as armas, e correram para ver o que era. Mas já era tarde. Dois porcos estavam dilacerados no chiqueiro. O que assustou naquilo tudo foi porque eram duas porcas prenhas, que estavam perto de terem os leitões. Como os animais estavam agonizando, e cada um com um rombo na barriga, o mais prudente foi executá-las. Com muita dor no peito, meu pai deu os tiros de misericórdia. De casa eu só vi os adultos ao longe conversando, e olhando para a mata que tinha nos fundos desse chiqueiro. Como ainda era de madrugada, e iria demorar para amanhecer, minha mãe e minhas tias foram nos botar para dormir. Mas estranhei o meu pai e meus tios continuarem lá fora, conversando com meu avô. Tentei escutar o que eles falavam, mas foi em vão, pois logo dormi devido ao sono. Só no outro dia que fomos descobrir. Aquilo que atacou os porcos também havia feito a limpa em um sítio vizinho. Lá, a coisa que pegou os animais fez um estrago maior. Foram cerca de 15 galinhas, 5 porcos e um bezerro. Porém, ficou mais estranho e assustador, depois que todos nós ouvimos o que o dono do sítio disse. Com um semblante assustado, aquele homem foi dizendo. Tá com uma semana que meu sítio é atacado, e não sei se vocês estranharam assim como eu. Mas onça, quando ataca, ela procura logo o pescoço, e não outra parte. Os meus animais nenhum foi pego desse jeito. Todos estavam dilacerados. Pareciam até que foram partidos ao meio. Achei estranho esses ataques, e resolvi vigiar. E na noite passada, vi quando os meus animais foram atacados. E quem fazia aquilo com eles era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas caídas. Não era cachorro, não. Pois o bicho em pé era muito maior que eu. Quando ouvia aquilo, já me deu um grande arrepio. Pois ouvia as histórias da minha avó. E ficava imaginando como esses seres eram. Além de feios, extremamente violentos. Mas nunca aconteceu conosco de um bicho desse aparecer. Até aquele dia. De imediato, meu avô só confirmou com a cabeça. E disse também que suspeitava disso. E falou mais. Sabia quem poderia ser a fera. E que iria tomar satisfação na casa dele. Então meus tios e meu avô pegaram umas armas. E saíram a cavalo. Só foram voltar pra casa quando já estava anoitecendo. Apesar deles terem demorado. Não encontraram um sujeito que era conhecido como João. Diziam que o homem mexia com feitiçaria. E virava bicho pra aquelas bandas. Sendo verdade ou não. Eu nunca soube. Só sei que meus tios começaram a vigiar o sítio. E por 20 dias nada apareceu. Mas acabou que numa noite sem mais nem menos. Aquele demônio resolveu aparecer. E o vi correndo na estrada. Era noite de lua cheia. Caia uma garoa lá fora. Eu estava acordada na parte de baixo da beliche do meu quarto. Meu tio estava na sala ao lado de sua espingarda. Só esperando o maldito aparecer. Foi quando do nada ouvi alguma coisa empurrando a janela de madeira. Era bem fraco. Mas deu pra perceber que tinha alguém forçando ela. Na mesma hora paralisei de medo. E só sentia o empurrar cada vez mais forte. Mas do nada aquilo parou. E meio que foi andando pela lateral da casa. Com muito medo me levantei da beliche. E fui avisar meu tio que roncava alto na sala. Porém antes de chegar lá. Novamente os porcos começaram a gritar. Meu tio que estava na sala se acordou. E lentamente abriu a janela da frente de casa. Eu que estava ali do lado dele. Vi aquela correria no chiqueiro. Mas não via nada além dos pobres animais correndo. Sem ter pra onde ir. Foi só quando meu tio atirou. Que uma coisa lá no meio dos porcos se levantou. Ficou igual um homem no meio dos animais. Encarando a gente que estava na janela. Mas foi quando aquilo pulou cercado. E começou a correr em direção a rua que cortava o sítio. Que viu quão estranho ele era. Aquele ser tinha uma cara muito estranha. Lembrava um cachorro. Mas tinha orelhas caídas. Que pareciam duas peles que foram puxadas. Sem contar a má formação das pernas traseiras dele. Que eram grandes. E parecia com um S. A coisa mais horrível do mundo. Meu tio atirou novamente. Que acertou a perna daquela coisa. Que gritou alto. Mas que não parou. Só continuou a correr de quatro. Em direção a essa estrada. Onde dava acesso ao sítio vizinho. Só então que meus outros tios vieram para a sala. E sem esperar muito tempo. Foram atrás do bicho. Mas sem nenhum sucesso. Aquela foi a última vez que ele apareceu. Na manhã do outro dia. Só o que se falava na vizinhança. Era do bicho que atacou o sítio dos meus avós. E o dito homem que virava lobisomem. Nunca mais foi visto na região. Talvez por ser de fato aquela criatura. Tendo levado um tiro na perna. Não quis ficar ali para contar a história. Apesar de tudo. Ninguém baixou a guarda. Ainda mais porque eu disse. Que ele tinha tentado abrir a minha janela. Porém como falei. Ele nunca mais voltou. Mas daquele dia em diante. O sítio dos meus avós ficou com um ar de assustador. Ainda mais quando os porcos começavam a grunir de noite. Só fomos ter paz quando nos mudamos dali. E nunca mais ninguém da minha família viu. O temido lobisomem. Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. Te convido a se inscrever no canal. Apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho. Para não perder nenhuma notificação de vídeo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo. Para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém.